Mensagem para um dia melhor Ocupe-se! O segredo para que as coisas aconteçam está em fazê-las. Isto pode soar óbvio, mas ainda assim poucas pessoas o levam realmente a sério. Com frequência, evitamos agir porque achamos que não somos qualificados ou dignos, ou que não é a hora certa ou que as condições do mercado não são ideais. O que pode ser que não funcione? Ou pensamos, o que as pessoas vão pensar? Ou, o que eu poderia perder com isso? A lista de razões para não agirmos é infinita. O que você está esperando? Seja o que for, o que você espera não acontecerá, a menos que você faça algo a respeito. Para cada caminho, existem inúmeros obstáculos. O maior deles, entretanto, surge da nossa falta de ação. Felizmente, esse é um obstáculo que você pode superar instantaneamente. Tão logo você começa a agir. Esperando que as coisas melhorem? Elas vão ser melhores quando você melhorá-las. Mexa-se e faça acontecer. Mensagem para um dia melhor.